Vamos trabalhar com um defletor de Particle System. Em Command Panel, vá em Space Warps, selecione PO Maniflect. Clique e arraste e crie em sua viewport. Vá em Geometry, Particle System, selecione Super Spray. Perceba que as partículas estão sendo emitidas para cima. Vamos mudar a cor das partículas. Vamos em Space Warps, Force, Gravity. Colocaremos a força gravitacional. Vamos linkar nosso Space Warps ao Particle System Space Super Spray. Vamos diminuir a força da gravidade. Em 0.1. Vamos colocar o 0.4. Vamos em Standard. Selecione uma esfera. Desenhe uma esfera. No Modify do Super Spray. Modify os seus dots, a sua exibição, as suas partículas vistas no display para Mesh. Selecione em Stance Geometry. Vá em Peak Object. Agora o nosso spray estará lançando esferas que cairão no solo. Vamos linkar o nosso Super Spray ao defletor. Vamos colocar o nosso Super Spray um pouco para cima. Vamos girar o nosso Spray. Vamos modificar os seus parâmetros. Use Total. Use Total. Vamos colocar que o emissor para de emitir no quadro 100. E a sua vida também termina o 100. Perceba agora que elas estão refletindo no nosso defletor. Isso acontece porque nós demos uma vida de 100. Ao total de 100 frames, as partículas emitidas pelo nosso Super Spray irão até o frame 100. Vamos aumentar o nosso defletor. Vamos aumentar o nosso defletor. Observe as partículas caindo no meu defletor e sendo refletidas. Vamos pegar o nosso Super Spray. Jogarmos para o lado esquerdo. Girarmos um pouco ele. E agora dê um Play. Perceba nossas esferas saindo de nosso emissor e colidindo no defletor. Ainda podemos aumentar os nossos frames de animação para 300. Vamos alterar outros parâmetros. Em variação. Vamos colocar 10. Vamos colocar 30 de variação. Em percentual de partículas, colocaremos 30. Em Spread, colocaremos 2. Ou 10. No tempo de vida, agora vamos aumentar para parar de emitir aos 300 e a vida útil também aos 300. Também vamos mexer na variação. Vamos colocar a variação 5. Dê um Play na Timeline. Vamos aumentar o número de visualizações do nosso display. Vamos aumentar o número de visualizações do nosso display. E marcar e marcar UseTotal. Perceba O nosso Particle System colidindo no nosso defletor. O nosso Particle System O nosso Particle System Obrigado.